O Ministério Público de Minas Gerais apura as denúncias de suposta fraude no concurso da Prefeitura Municipal de Doresópolis. A suspeita é que alguns candidatos que ocupam cargos comissionados e familiares de agentes políticos da cidade seriam aprovados independentemente do desempenho deles na prova. O concurso foi realizado no dia 19 de fevereiro pela empresa Cabral e Oliveira Consultoria Pública e segundo o Ministério Público o órgão teve ciência dos fatos por denúncias de cidadãos. A investigação apesar de estar em um estágio inicial já constatou que o processo licitatório de contratação da empresa realizadora do evento não foi divulgado adequadamente indicando possível direcionamento da licitação realizada. Ainda de acordo com o Ministério Público a operação deflagrada no último domingo apreendeu os gabaritos dos candidatos e alguns celulares. Em nota enviada ao Jornal da Onda o promotor doutor Tarek Barroso de Araújo disse que o próximo passo será verificar o conteúdo do material apreendido e que outras diligências a serem realizadas ainda não podem ser divulgadas. O promotor ainda afirmou que qualquer pessoa que tenha participado de uma eventual fraude ou seja beneficiária dela poderá ser punida. Não foi informada a identidade de nenhum dos envolvidos e investigados e nem de quem são as pessoas que tiveram os materiais apreendidos. A prefeitura de Doresópolis informou que o município irá se manifestar acerca das investigações no início da próxima semana. Lembrando que o concurso que está sob investigação disponibiliza o preenchimento efetivo e imediato de 30 vagas. Outras 15 vagas seriam para a formação de cadastro reserva distribuídos para 17 cargos com salários variando entre R$ 1.250 até R$ 8.900.